Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje são essas deliciosas salsichas empanadas no espelho. Os ingredientes são bem fáceis e muito simples de fazer. Eu vou precisar de água, ovo, óleo ou manteiga, farinha de trigo, sal a gosto e fermento para arroz. Eu vou precisar também de palitinhos e do principal, que são as salsichas lavadas e escorridas. Eu não fervi, só lavei, lavei bem lavadinha e escorri, está bem sequinha e dividi em três. Cada salsicha eu dividi em três. Bom, nessa tigela eu vou colocar a água, o ovo, eu vou bater levemente só para desmanchar o ovo. Tá? É uma misturinha que eu vou fazer, na verdade, para estar mergulhando as salsichas, tá? Aí eu vou estar colocando o óleo ou a manteiga, tá? Lembrando, gente, que os ingredientes, vocês vão encontrar o link dos ingredientes na descrição do vídeo. Então, vocês acabarem de assistir o vídeo, vocês vão lá e vai ter esse link dos ingredientes. E vão clicar no link e já vão ser redirecionados rapidamente, direto para a página onde está todos os ingredientes e as quantidades de cada um, tá? A quantidade de cada um certinho. Então, é só clicar no link e ser redirecionado, tá bom? Aí lá vai ter a quantidade de água, lá vai ter, se eu posso, se eu posso não, se eu posso substituir o óleo pela manteiga, mas quanto que é de óleo, quanto que é de manteiga ou margarina, tá bom? Lá vai estar tudo explicadinho, tá? Então, é só clicar no link. Bom, aí eu vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos, tá? Primeiro eu coloquei os líquidos, depois eu vim com a farinha de trigo e vou mexendo com a farinha de trigo e vou mexendo com o meu poesinho líquido aos poucos. Vou jogando aos poucos e vou mexendo até obter uma mistura bem homogênea, tá? Bem lisinha, para eu estar mexendo as minhas salsichas, tá bom? Olha só como ela fica bem lisinha. Agora, eu vou jogar esse temperinho em pó aí, tá? Ou o sazon, como queiram chamar. Você coloca o seu temperinho, pode ser de... Eu usei de carne, tá, gente? Pode usar de legumes, de frango, só para dar um gostinho mesmo, um saborzinho diferente aí, tá bom? Aí eu vou dar mais uma batidinha. Por último, eu vou finalizar com o fermento, tá? O fermento, eu não vou bater, porque eu não quero queimar o meu fermento, tá? Não tem necessidade disso. Então, o fermento eu só vou misturar, tá bom? O meu fermento eu vou misturar, apenas isso. Então, vou mexendo o fermento, só acrescentando mesmo, aí junto a minha misturinha, tá bom? Agora eu reservo e vou pegar as salsichas. O que que eu vou fazer com as salsichas? Vou pegar um palitinho e vou colocar, vou fincar nas salsichas, até que a pontinha do palitinho apareça do outro lado, tá? Para evitar que saia. E vou fazer isso uma a uma, tá bom? Nesse tempo em que eu estou colocando aí os palitinhos nas salsichas, o meu óleo já está aquecendo, tá gente? Tem que ser em óleo bem quente, como se eu fosse fritar salgados, tá? Se vocês estiverem gostando dessa receitinha, gente, por favor, não esqueçam de deixar aí o seu like para mim, tá? O seu joinha, que é muito importante, tá bom? Aí eu já coloquei todos os palitinhos em todas as salsichas, tá bom? E vou começar o próximo passo, que é mergulhar as salsichas na minha misturinha. Tá aí o óleo quente, bem quente. Agora eu vou passar, eu passo, mergulho, deixo escorrer um pouco, passo novamente, para que crie uma crostinha bem grossa, né? Olha, estava bem quente o meu óleo, estava bem quente mesmo, porque eu já tinha feito, fritado um salgado, antes de fritar essa salsicha. Por isso que a minha gordura está até um pouco moreninha, eu já tinha fritado um salgado e ela estava bem moreninha, já estava moreninha e estava bem quente já. Então eu vou mergulhando, deixo escorrer, aí mergulho de novo, deixo escorrer, para formar uma camada bem, uma crosta, né? Bem grossinha. E assim sucessivamente. Me desculpem, gente, que a luz estava estourando em cima da minha misturinha, mas dá para vocês verem direitinho. Olha só, fritando tudo, depois eu vou escorrer, né? Colocar para escorrer. E está aí, está prontinho, sem segredo algum, fica bem sequinho, tá? A criançada aí vai adorar, a visita vai adorar. É um petisco muito bom para você fazer assim, né? Na correria, de última hora. É normal alguns abrirem um pouco, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!